Fala pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Estou aqui ouvindo a voz do Brasil Vai gerar mais estabilidade Vai ter mais investimento Vai ter mais segurança Todo dia eu ouço Não gosto de perder não É, mas eu comecei a gravar 21 horas, 21 minutos agora nesse momento Aqui na BR-101 Aqui no trevo de Jabaquara Anchieta Que dá acesso aqui a Samarco Mineração E hoje dia 3 de maio Esse pauzinho está na minha frente Aí o cara está com sono E ele não tem rádio e tal Coitado, ele deve estar querendo chegar em algum posto Para ele parar, para ele dormir E a gente fica sem saber o que fazer Não tem nada, está vendo como ele foi lá? Quase que ele avançou a pista contrária Ele está cochilando agora Foi para o apastamento Ele está cochilando, coitado E não tem nada que a gente pode fazer Nada O que eu posso fazer? Ficar aqui piscando farol atrás dele Fuzinando Vai adiantar alguma coisa? Ele está acordado Mas está cochilando Quer dizer Então ele sabe o que ele está fazendo Ele sabe o que ele está com sono Não adianta eu ficar piscando farol para ele Não adianta Então quer dizer Não tem nada que pode fazer Ó, ó, ó Ó E aqui gente A gente está a 40 km por hora Tem hora que ele acelera Tem hora que ele está andando a 30 E atrás ele está você arrastando a 30 km por hora Na baixada Quer dizer Ele está com sono Está passando mal Sei lá É muito cansaço É muita É muita carga em cima do motorista Sabe? A carga que eu falo é pressão, né? É pressão do patrão É pressão do cliente Ele tem que entregar carga O outro carro lá atrapassando Ela perdeu a paciência Apagou os faróis E atrapassou Mas também a gente está aqui A 50 km por hora Tudo bem Está tendo um limite bom de velocidade Porque o limite da via aqui é de 60 Mas ele está assim Ele não mantém uma constância de velocidade Uma hora está a 30 e a outra está a 60 E muda repentinamente a velocidade Bom, agora nós estamos a 60 Inclusive está no limite da via Não sei se dá para ver a placa aí A 60 Ele vai lá, come baixa, volta Vai no acostamento, volta Nitidamente com o sono Gente, eu só estou gravando também Porque não dá para ver a placa dele Não dá para ver nome de empresa Não dá para ver telefone Não dá para ver nada Então eu não estou Eu não estou expondo a imagem de ninguém Do rapaz aí Entendeu? Do jeito que ele está dirigindo Não estou fazendo aqui uma denúncia Porque eu não estou apresentando dados Do caminhão Nada Então o pessoal que gosta de criticar Então eu já estou falando Para guardar as unhas aí Guardar as ferraduras aí Tá? Aqui a gente está falando de outra coisa Olha, quase que Nossa Meu Deus do céu Quase Vou manter a distância dele Quase que ele bateu no caminhão Mas tirou um fino Vou dar um alerta Para o pessoal que vem atrás aí Está nitidamente Está puxilando Pai tal Ainda bem que parou de chover Porque estava chovendo Aí com chuva é pior ainda Não é uma carreta não É um caminhão baú Ou um caminhão truque Não é uma carreta não Que foi Não é uma carreta não É muita pressão mesmo De patrão, de fornecedor De cliente Em cima do motorista O cara tem que fazer O horário recorde pra entregar a carga Entendeu? Só tem pressa também pra chegar Aí aquela pressa danada O cara chegar no cliente Aí quando chega no cliente fica lá uma semana Esperando pra descarregar Aí que dá vontade de botar fogo no caminhão E sumir no mundo Nunca passei por isso não Quer dizer, exceto uma vez Lá em Manhoaçu A gente foi descarregar um fertilizante lá Que a gente ficou Que a gente ficou 4 dias lá Eu até gravei um vídeo de um parceiro Que tava junto lá, também tava desesperado Querendo descarregar o material Agora foi no quarto dia Ele descarregou a carga de uréia Vi no vídeo, coloquei aqui no Youtube Teve muitos compartilhamentos aí E tal, o vídeo bombou né No Youtube aí O cara despejando a carga de uréia Dentro do pátio Na portaria da empresa Aí o cara pediu entrar aí né Vai entrar aí ó Beleza, show de bola Ele vai entrar aí Legal, muito bom, muito bom Aí fiquei satisfeito Fiquei tranquilo agora Ele vai parar aí Vai dormir Melhor coisa que ele faz Melhor coisa que ele faz Ele não tá em condição de dirigir não O negócio tá A boca tá ficando escura pro lado dele Acelerar aqui agora A gente tá Eu já passei a divisa de Anchieta com Guarapari Ali na frente tem um posto Floresta Né Próximo ali do Posto da Polícia Rodoviária Federal De Guarapari E depois do trevo de Guarapari Tem Alguns lugares ali Que eu costumo parar pra dormir Por ali Tem o Enfim Tem uns lugares ali Que eu costumo parar pra dormir Ficar dando nome também não Assim Sabe como é que é, né A vida da gente é pública Não pode ser muito pública não Porque tem que Preservar a segurança da gente Tem muita gente ruim Nisso muito Falou galera Um abraço pra vocês então Se vocês não estão vendo Nata imagem noturna aí Aumentar a exposição da imagem Pra Pra dar uma clareada Mas O asfalto tá escuro aí Tá Aí não fica boa imagem não Valeu Um abraço pra todo mundo então Ainda bem que deu tudo certo ali pro Pro motora Ele parou Encontrou um posto ali Ele parou no posto Jaqueira Eu costumo parar ali no posto Jaqueira Eu costumo parar ali também Tem um cafezinho Agora é o meu lugar preferido de parar Tomar um café e comer um pão de queijo ali Mudou completamente Eu virei até freguês Acido agora Ali no posto Jaqueira ali Tá Então Oficialmente É um dos lugares que eu Oficialmente Tá falando isso agora Que oficialmente É um dos lugares que eu recomendo Pra todos aí Se quiser parar Entendeu Tomar um café Comer um pão de queijo ali Comer um salgado Cidade de bolo Pra parar Tá certo Passando aqui no posto da PRF E é aqui que a gente vai encerrar o vídeo Valeu Um abraço Tudo e bom E é aqui que a gente vai encerrar o vídeo